Capricha aí, capricha, nem se preocupa muito, deixa vir o seu produto, mas não se preocupa muito com o seu produto não, ele vai nascer sozinho, ele vai se transformar igual a lagarta, entende o processo, se você entender o processo, você vai fazer sempre na sua vida com qualquer coisa que você colocar, é igual riqueza, não é o dinheiro, mas é a capacidade de poder fazer dinheiro a hora que quiser e quando quiser. Isso é riqueza, o dinheiro não é riqueza, o dinheiro é só o reflexo disso, tá bom?